Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um sanduíche tostado com recheio de ovo, queijo e presunto de um jeito fácil e rápido e esse sanduíche é tudo de bom. Agora vamos preparar o nosso sanduíche para o nosso café da manhã. Oi gente, hoje eu vou estar preparando um delicioso sanduíche com pão de forma e com ovo também. Aqui eu tenho duas fatias de pão de forma, eu tirei aquela parte da casquinha. Agora vamos preparar aqui os ovos, tá? Esse sanduíche é muito fácil de fazer, simples e fica muito saboroso. Feito isso, agora eu vou estar colocando aqui pimenta do reino a gosto. Vou estar colocando também o sal. E vamos estar misturando com o nosso fuê. Se você quiser colocar a cebolinha verde picada aqui, pode fazer isso, mas eu quero o meu assim, sem cebola e sem tomate. Olha, o nosso ovo já está prontinho, agora vamos para o fogão. Vamos lá. Eu vou acender aqui o fogo, eu tenho aqui a minha frigideira. Agora, vamos começar colocando a nossa margarina. Mas você pode estar usando a manteiga, tá? Se assim preferir. É só esperar derreter toda a margarina. Agora, vamos estar colocando aqui os nossos ovos, tá? Deixa eu dar mais uma misturada nele aqui. Vamos deixar assim. Opa. Agora, vamos pegar aqui, olha, duas. As duas fatias de pão. Eu vou fazer isso aqui e vou virar rapidamente, tá? Vamos deixar juntas. Agora, é só esperar até que esse... Que vire tipo um omelete. Pra gente estar virando aqui. É super fácil de fazer, gente. Não tem segredo. Agora, vamos virar. Essa é a parte um pouquinho difícil, mas vai dar tudo certo, gente. Pra fazer aqui. Vamos virar aqui o nosso... Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Com muito cuidado. Epa! O ideal é que você tenha duas espátulas, né? Uma pra você estar apoiando aqui na hora de virar. Mas deu certo, viu, gente? Olha que legal. Bom dia, João Miguel. Agora, você pega aqui, olha, essas bordazinhas que ficam pra fora. Tente organizar bem, tá? Pra ficar bonitinho o seu sanduíche. Agora, vamos colocar aqui o nosso... Um presuntinho, né? E vamos colocar também aqui o nosso queijo. Agora, gente, é só virar aqui, olha. As duas. Olha como fica bonito. E finalmente, o nosso sanduíche já está prontinho. Agora, eu vou retirar aqui dessa frigideira. Pra gente estar cortando. Olha só que delícia, gente. Agora, vamos cortar aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Como fica bonito isso aqui. Olha isso. Agora, é só saborear essa maravilha, né? Vamos combinar. Então, essa é a minha sugestão de hoje para o seu café da manhã. Esse delicioso sanduíche tostado. Se você gostou aqui desse sanduíche, dessa receitinha simples. Não esqueçam de curtir. E também de estar compartilhando com todos os seus amigos, ok? Então, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau. 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 Tchau.